Salve, salve galera pessoal, eu vou falar um pouquinho baixo, porque o lugar aqui é bem cabuloso. E eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês, um lugar incrível, uma casa muito top, com lareira, com uma cozinha aconchegada, o lugar é bem bonito, está bem degradado, a gente consegue ver pelo forro do telhado, que já está bem em ruína, o lugar tem um risco muito grande de desabamento, então a ideia é gravar e sair o mais rápido possível, além do período de queda, de coisas que estão se deteriorando, risco também de encontrar alguém aqui, risco de encontrar animais peçonhentos, como cobra, aranha e escorpião, que é um lugar cheio de esconde, mas a ideia é gravar, mostrar tudo para vocês detalhadamente e depois meter o pé. Galera, vou fazer os pedidos durante o vídeo e siga o vídeo aí, que a gente vai estar postando muita coisa boa. Ah, um único aviso que eu vou falar para vocês, a gente não tem postado vídeo aí nos últimos tempos aí, sabe o que é, galera? Está chovendo muito aqui na região e também falta de verba também, mas a gente vai estar postando muito vídeo. Não vou fazer pedido de, como já fiz anteriormente, de Pix, não vou fazer. Vou fazer o vídeo para vocês de todo o coração, vou sair para gravar de todo o coração. E o vídeo de hoje vai ser top demais. Vem com a gente, sem mais, sem menos, bora para o vídeo, galera. É isso aí, pessoal. Seguei a busca de uma casa aqui, abandonada no meio do mato. E vamos ver se a gente encontra, né? Acho que ela está ali na frente, ali, ó. Eu já vi, já. Espera aí, vamos ver se não tem, se não está sendo habitada, né? Mas, a princípio, ela está abandonada. Olha a casa aí, pessoal. Vê se vocês conseguem ver. Vamos enxergar devagarzinho, para não ter problema. Ter todo o cuidado aqui, por causa de cobra. Essa área aqui tem muita cobra. Ela está aberta e ela é grande demais, ó. Ela é muito grande, essa casa. Grande. Fazer uma... Dá uma volta aqui. Para ver o que tem do lado de cá. Aqui tem uma entrada. É isso aí, pessoal. Essa casinha que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos começar aqui, que eu acho que era a garagem, ó. Aqui é a garagem. Bem legalzinho, né? A ideia é fazer com o tijolo vazado, assim. Dá bastante refrigeração, né? Lugar bem macabro aqui, ó. No meio do mato. Só escuta o barulho das áreas. Aqui está condenado, ó. Toda rachada. Então, vamos que vamos, galera. Eu acho que a entrada é por aqui. Eu vim de lá, ó. No meio do mato aí. Fazer a exploração. E é isso aí, pessoal. A gente vai fazer aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, né? Compartilhar, comentar. Ative o sininho. E interaja o máximo possível com o canal. Que a gente vai estar postando muita coisa boa. E hoje, o que a gente vai mostrar para vocês é essa casa aqui, ó. Está bem deteriorado. Olha como é que está o estado do telhado. O risco de cair uma telha na cabeça é muito grande. Essa telha, o nome dessa telha se chama telha francesa. Ela é muito pesada, essa telha. Essa telha não é leve, não. Então, é tentar fazer o mínimo de ruído possível, né? Para não causar nenhum desabamento. Mas a gente vai para lá ainda. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês esse armarinho aqui. É uma bancadazinha de aço. Dá para ver que está bastante tempo aqui pela oxidação, né? O metal já está bem oxidado em outras línguas ferrugem. O metal, né? Acaba ferrugem mesmo, não tem jeito. E aqui a gente vai fazer uma tomada legal aqui do estado do telhado para vocês verem qual é a realidade do perigo aqui, ó. Essa telha aqui está dando um reflexo nela, mas ela está praticamente solta. Olha aquela outra ali também, né? E essa madeira está totalmente podre. Espero que não tenha ninguém aí, porque tem um risco enorme de encontrar alguém nesses lugares assim. E, gente... E moncego? Muito moncego. Aqui tem um cofre. Será que tem dinheiro aí dentro? Ah, está vazado do lado de cá. É, né? O famoso engana-boca. Está vendo? Do lado de cá está fechado, mas do lado de lá está aberto. Comigo, pessoal. Muito moncego. Ó. Moncego mesmo dando um arrasante aqui perto de mim. e a casa é bem baixinha, ó. O rebaixamento de... Dá para colocar a mão no telhado, ó. Ó, quer dizer, no reforço. Os moncegos estão tudo em cima aí, ó. Que legal, galera. Vou falar para vocês. É, esses dias aí eu não tenho postado vídeo igual que a gente postava na mesma frequência. Vocês me perdoem, por favor. Mas é que eu estou estruturando, né? A minha vida. Passei um longo tempo desempregado, porque por causa da pandemia fechei a loja, tinha uma loja. Acabei fechando, né? Então, eu também sou guia de turismo. Fiquei um tempo parado, que as cidades fecharam, né? Com a prática do turismo. Então, a gente ficou sem rendimento. Então, eu gravei bastante vídeo para ter a gordurinha, para ter o... O que as pessoas possam entrar no canal e assistir. Conteúdo de qualidade não é vídeo com baixa qualidade, pessoal. Se a gente não consegue produzir algo realmente interessante, eu não posto, tá? Já postei vídeo da Cracolândia de São Paulo, Cidade das Pirâmides, Mansões, fábrica de cimento, fábrica de tijolo, fábrica de... de... Barrilha, de... Um monte de coisa, né? Então, hotéis. Então, a gente vai postar muito mais. Olha isso aqui, como é que está desabando. Ali já até já... Olha o caibro, como é que já está... Olha. Imagina isso aqui caindo tudo. Aqui era a cozinha. Aqui a cozinha aqui, está aí, olha. Aqui é um carrinho de mão bem deteriorado. Aqui tem um morcegão aqui, ó. E vamos ver aqui atrás o que que tem aqui. A temperatura aqui está bem gostosa. Aqui é uma parte de trás, eu acho que era uma... o mudão que eu usava para poder fazer... Ué, rapá. O morcegão quase bateu na minha cara. Olha isso aí, galera. Que show, hein? E eu estou, assim, intrigado com essa casa porque é uma casa que está no meio do mato. É uma casa muito top. ela tem uns detalhes que ela tem... A casa não foi feita no mesmo nível, né? Ela tem uma escadinha, mas a gente consegue ver que é uma escada proposital. Ó. Está vendo essa escadinha? É uma escada proposital. Foi feito para dar um charme na casa. É uma casa bem grande. É o que eu falei para vocês. foi um detalhe que a pessoa quis manter na casa para poder dar um diferencial. Mais aqui, ó. uma sala bem grande, ó. Uma sala enorme. Vou mostrar para vocês aqui a visão da janela que tem, né? O pessoal acordava de manhã tomando aquele café. e olha que show. Que visão incrível. Acaba tendo isso aí. Isso aí, pessoal. E eu vou falar para vocês à medida do possível que a gente vai normalizar as coisas, tá? A gente vai estar postando um vídeo por dia. Aí eu falo para você aquele dia que eu não postei vídeo eu vou dar uma compensada lá na frente e vou postar dois vídeos para vocês. Então, aguarde aí que vai ter muita coisa boa. Essa janela aqui é bem top também, ó. O mato já está invadindo a casa. E o cenário é de filme de terror. Eu vou te pegar Caçadores de Aventura Vem comigo, vem comigo. E é isso aí, galera. Foi o que eu apresentei para vocês. Essa casinha aí cheia de rachadura, cheia de escombro e cheio de risco de acidente. É todo cuidado, é pouco. E foi o que a gente produziu para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou partir, não vou ficar mais tempo aqui nesse lugar aqui porque o lugar é muito sinistro. E a gente vai aproveitar para reforçar o pedido, né, galera? Para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ativa o sininho e interaja o máximo possível. A gente vai estar postando muita coisa boa para você. E, galera, um agradecimento todo especial para você que chegou até o final desse vídeo, tá? E um abraço também para vocês inscritos que estão sempre prestigiando o nosso canal. E a gente vai estar postando muita coisa boa. Esse ano a gente vai interagir muito, pessoal. eu só quero desejar para vocês um feliz 2023. Um forte abraço. Tudo de bom. Muita saúde. E se liga aí que os caçadores de aventura esse ano vai bombar, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.